O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa prometeu mais eletricidade no seu último discurso sobre o estado da nação durante a maior crise energética de sempre no país. Para os residentes de uma comunidade na província de Free State, a promessa não passou disso, depois de um tribunal superior ter decidido contra o uso de uma empresa independente de energia solar para minorar a falta de eletricidade. O tribunal considerou que a cidade de Frankfurt, ao contratar a empresa, não seguiu uma série de regulamentos técnicos ilegais. Residentes e empresários enfrentam novos e prolongados cortes de energia e os parques solares que estavam a utilizar estão encerrados. Jax Jessen Van Veroen faz parte de um fórum empresarial de Mafubi. Estamos muito desiludidos com o acórdão. Continuamos a achar que é realmente injusto que o interesse da comunidade não foi considerado. Precisamos de eletricidade sustentável, energia para toda a região, a um preço acessível para todos. O acórdão significa que a manutenção rural produtora independente de energia não poderá aplicar o seu próprio programa de corte de carga em que empresas de eletricidade cortam energia durante horas para aliviar a pressão sobre a sua rede. A manutenção rural utilizando energia solar reduziu os cortes de eletricidade em Frankfurt de quatro horas para uma hora e meia por dia. Empresários locais como Malareto Motsoneng dizem que os cortes de energia mais prolongados são devastadores para as pequenas empresas, numa zona onde o desemprego é superior à média nacional. Lembrem-se que quando há cortes de energia não há sinal. Basicamente é como se fôsseis incompetente. Não podes gerir um negócio sem internet. É esse o impacto que estamos a sentir agora. E não podemos funcionar isoladamente. O diretor executivo da manutenção rural, Chris Bosk, disse que o acórdão não só levantou questões de regulamentos e leis, como apontou para um problema maior. Penso que o que desencadeou a indignação na África do Sul é que as pessoas agora percebem que, mesmo que tenhamos o dinheiro para colocar a nossa própria central de produção na rede, não podemos usar a eletricidade dessa central. Temos de reduzir ainda mais. Em comunicado, a Scom Saudou acordam dizendo que encoraja os produtores independentes de eletricidade a contribuírem para aliviar a crise desde que cumpram os regulamentos. Música Música